o lips júnior da kv e olha pessoal quisquinha bonitinha e ela é cópia da flatpepper 60 né menorzinho 60 ou 50 aí você vou deixar informação aí na tela para você do tamanho e peso dessa isca para gente ter certeza ok no final eu faço a comparação dela com a flatpepper então vamos lá conhecer os nados dessa isca escuta que isso aqui é importante ó inscreva-se 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 igual compra e batom que tinha propaganda na minha época ó inscreva-se ative o sininho das notificações para você escutar todos os dias às 11 horas a chamada aqui para um vídeo novo rato lenzinho bem discreto né compatível também com a proposta da isca que é ser uma isquinha roubaleira vamos olhar daqui ó flutuação ó olha o tanto que ela é rapidinha bem mais rápida do que a lips nessa lips júnior essa é a menorzinha e agora eu peguei aqui a garrateia a garrateia fazer um remesso ali ó ó chamadinha e fazendo chamadona na verdade ali vou até mais fraquinho tô com a vara 12 libras já tá sobrando para essa isca aí ó limite tá é como você ficar no máximo até 12 libras daí para e olha bem rápido acho que eu peguei a garateia não peguei não é bem legal né bonitinho demais aqui ó fazer mais um pouquinho aqui só para outro ângulo ó e agora vou fazer recolhimento contínuo e olha aí que nada bonito também danadinha descaradinha a isca né a isca né a fazer recolhimento mais rápido é bem bonita isso acabou aí para você fazer uma pescaria de pé uma pescaria de amarelo né ó e ao nada errático nervoso violento ops ó muito leve acabei fazendo a voltinha na linha aqui e fazer mais rápido aqui ó a morte súbita e funcionou certo proporcional claro ao tamanho da isca aí você não vai forçar demais que ela vai acabar matando o trabalho né então nada errático bem bonito mesmo se eu fizer bem levezinho ela é muito responsiva certo tanto que eu consegui ali trabalhar na velocidade baixa na velocidade intermediária na velocidade alta fiz morte súbita né o stop and go todos os trabalhos disponíveis lá no curso trabalho de isca e essa isquinha aqui é lecópia da flatpepper e vou deixar o vídeo da flatpepper aqui que é para você comparar E aí